Fazia o dia bonito Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Quando ela passou Eu sem nenhum preconceito O amor me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mas um dia sem motivo Ela me falou Vou embora dessa casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu A curva daquela estrada Ela então subiu Ela é como folha seca Que vai de onde o vento quer Me enganeia Me enganei quando dizia Nenhuma mulher Fazia o dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia o dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Ela seca A educação Não, não por E ela seca E ela seca E ela seca